Seja bem-vindo aqui, pessoal, a mais um vídeo de Carpaio Multiplay. Hoje eu tô aqui, cara, pra comprar carros dos players lá nas salas aleatórias, tá, véi? Será que a galera ainda usa aquele meio de vender carros, né, por dinheiro? E outra coisa, eu quero ver se eu vou encontrar algum carro da hora, alguma oferta legal, algum carro que vale a pena comprar, tá? Pra vocês que estão vendo, ó, tô com 45 milhões, isso é muito dinheiro, preciso gastar com alguma coisa, então se eu ver um carro que tá custando 10 milhões e o carro me agradar, pessoal, eu pago os 10 milhões, tá, véi? E olha, antes de a gente ir pra essa sala pra gente ver, né, as ofertas de carro que a gente vai encontrar por lá, eu queria, cara, pegar um carro da hora, um carro que eu nunca uso, véi? Eu acho que eu já achei, hein, eu acho que eu já achei um carro. Esse carro aqui eu nunca uso, olha o som desse carro, mano. Caraca, eu quero muito jogar com esse carro agora por causa desse som, tá? Então, olha só a interna também, nossa, pessoal, olha a interna desse carro, cara. Mas antes, né, deixa eu deixar esse carro bonitinho de um jeito da hora, tá? Porque com essa cor aqui não me agradou não, tá, pessoal? Cara, BMW tem que ser branca, tá, véi? Não existe outra cor. Aqui está um brancão brilhoso, tá? Eu sei, esse carro não tem, pessoal, mas eu vou inventar, tá? Vou fazer um teto solar aqui, tá? Ok, teto solar pronto, agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou tentar fazer aqui, cara, a logo da BMW, tá, pessoal? Mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Vou tentar fazer aqui e eu volto se der certo, tá? Ok, pessoal, consegui sim fazer aqui, ó, a logo da BMW, tá? Foi simples. E, mano, eu vou chegar nesse local estilo um patrão milionário, tá, véi? E eu vou ver as ofertas de carros que tem lá, tá? Eu poderia já ir com a X7, né, pessoal? Mas aí, eles que vão ficar me pedindo carro, tá? Se eu for com a X7, eles vão ficar pedindo X7 nas salas aí. E esse vídeo não é doando carros, né, pessoal? Ó, coloquei BMWs atrás e na frente, da hora. É isso, pessoal, coloquei aqui, ó, o farolzão, o xenolzão, tá? Coloquei mais reflexo nos vidros e vou colocar um aerofólio agora, tá? Aerofólio adicionado, tá? Foi esse aqui mesmo. Olha só isso, mano, tá ficando top. Agora vamos botar uma roda, hein? Vou caprichar aqui, pessoal. E é essa mesmo, já achei, tá? E é claro, né? Cresce bastante o aro aqui. A roda vai ser preta. Preta brilhosona. Agora, pessoal, vamos dar aquela rebaixadinha de lei, tá? Rebaixadinha só de lei, olha só. Poucos centímetros. Perfeito, cara. Nossa, olha esse carro aqui, mano. Partiu, agora sim, né? A gente pode ir lá procurar um carro pra gente comprar. Ah, pessoal, e um detalhe muito importante. Eu não estou na minha conta principal, tá? E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que a galera, né? Meus inscritos não vão me reconhecer, tá? E aqui está, pessoal. Antes de ir lá, né? Eu quero dar uma aceleradinha com vocês, mano. Caraca, deixa eu aumentar o som disso, cara. Deixa eu aumentar o som disso e deixa eu vir pra cá, velho. Pra dar uma aceleradinha melhor. Não, peraí, né? Esse carro merece respeito. Vamos acelerar. Nossa, original, hein? Original, hein? Mano, ó. Olha só. Nossa, olha esse carro reduzindo. Nossa. Nossa. Então, pessoal, partiu. Vamos lá comprar agora um carro novo, né? Vamos ver se a gente acha aí um carro novo, né? Que aqui é assim. Eu vou tunando uns carros e comprando outros, tá, velho? Aqui os carros não param. É vendendo, é comprando, é tunando, é comprando mais, tá? E aqui a gente não para. E olha o chapéu do personagem que fica aparecendo na tela, pessoal. Olha. Peraí, a reduzida agora tem que ser do jogo, ó. Vamos ver. Uau. Vamos lá. É claro, né? Aqui como ele está rebaixado, ele vai pegar um pouco, tá, ó. Essas descidinhas, tá? Nos meio frio. Mas sem nada não, tá, pessoal? Então, ó. Vamos ali para o local de venda de carros, tá? Vai travar um pouco aqui na entrada, como sempre, tá? E, mano. Eu vou chegar igual um patrão, velho. Igual um milionário, cara. Ó. Cheguei. E, ó. O que é que a gente encontrou ali? Uma Monalisa, tá? Carro do filme Velocifúria. Aos 20 milhões, tá? Tá com o V12. Não, cara. Esse carro, não, tá? Esse carro V12, não. Cara, eu quero mais opções, tá, velho? Eu vou falar aqui no chat. Olha só. Compro carros. Plote. Falei que compro carro plotado, tá, pessoal? E deixa eu ver. Isso aqui é mais 18. É mais 18, velho. Não quero nem ver. Não quero nem ver, mano. E, olha. Nossa. É esse tipo de carro ali que eu estou falando, mano. Olha. Sem capuzão. É um R33, tá? Ó. Abra até a porta pra sair, tá, velho? Então, acabei de entrar aqui na sala, pessoal. Mas não vejo carro plotado aqui à venda, não, tá, velho? Acho que eu vou dar um fora dessa sala aqui, tá? Vamos dar um fora dessa sala. Ó. E o carro mais 18 sai. Carro de perto, velho. Ah. E detalhe, pessoal. É claro que a gente não precisa jogar só no servidor brasileiro, né? Até porque tem um servidor inglês que também tem bastante gente jogando. E lá a galera também bota uns carros da hora, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos. Acabei de chegar aqui no servidor inglês, tá, pessoal? E aqui a gente vê de tudo, tá? Então, vamos lá. Quando a galera vende carros, já vou aproveitar aqui e pegar, ó, 3 milzão. Cheguei aqui na região onde a galera vende carros, né? Negocia. E vamos ali, mano. Vamos dar uma bisoiada. Eu falei, mano. Aqui tem bastante carros, tá? E olha só o que temos aqui. Um carro custando 5 milhões. V12. Mano, isso aqui é um Dodge. Só que essa plotagem, cara... Assim, não tá feio. Mas tá... Demais, tá, mano? Tem plotagem demais ali, velho. Quero não. Deixa eu fazer o seguinte, né? Deixa eu chegar aqui igual os... Os caras de classe, né? Que vem aqui no CarPlay Multiplay, ó. Os caras que, mano... Merecem respeito aos caras que chegam aqui. Dá aquela rézinha marota, tá? Estaciona aqui bonitinho, ó. Tranca o carro. Sai do carro. Esse carro aqui abre a porta também, cara. Que top. Deixa eu ver se abre capu. Abre capu também, mano. Eles deixam o capu aberto aqui, ó. E, cara... Vai ali ver as ofertas de carros, tá? Vai aqui ver as ofertas de hoje. Eu sou um desses jogadores milionários, né? Então, cara... Vida de milionário aqui no CarPlay Multiplay é assim, tá, pessoal? E, olha... Um carro de 5 milhões... É rapid. Cara, V12, tá? Ele quer falar que é um carro de rapid, né? Eu não entendo inglês, não. Mas aqui tá escrito rapid. Então, acho que é inglês, tá? Eu acho que é rapid, né? Então, ó... Temos mais carros aqui, pessoal. Que tá anunciado. Mas não é carro que... Dá pra ver daqui que não é lá aquelas coisas, tá? Tem umas plotagenzinhas aqui, ó... Padrão, tá? Simples. E muito colorido. Não quero, mano. Não gosto de carro assim. Só que tem W16, tá? W16 é da hora, tá? Mas qual é o carro que tá vendendo aqui? Ah, tá. É o Cone Zeg que tá vendendo, pessoal. Você parece burro! Mas vamos continuar olhando aqui, tá? Vamos continuar olhando. Olha só. Aqui, outra BMW, tá, mano? A galera gosta bastante de BMW aqui, hein? E, opa... Olha o Cone Zeg ali, ó. Cone Zeg aqui, ó. A venda 15 milhões, tá? Mas, cara... O que é que tem nesse Cone Zeg pra ele valer esse valor? Tem nada demais aqui, hein? Cara, tem nada demais nesse Cone Zeg. Ele tá com W16, né? Menos mal, tá? Porém... A plotagem que tá nele também é simples, né, mano? Mas... O que é que eu tô procurando aqui, né? Eu não vou encontrar esses carros com essas plotagens. Mas, olha... É uma i8, pessoal. Cara, se for parar pra pensar... Eu não tenho carro pago com dinheiro da vida real aqui no jogo, tá? E se o cara anunciar essa i8... Mano... Eu compro agora, tá, véi? I8, cara. Nossa... Ih, vou te falar, hein? I8 tá esquecido aqui no jogo, tá, pessoal? Raramente eu vejo uma i8 aqui, tá? E, olha... Eu vou ficar de olho aqui, mano. Se ele botar pra vender, cara... Eu vou falar aqui, ó... 5M. Cara, ofereci 5 milhões aqui nessa i8, tá? Vamos ver se ele vai comprar... Ou vender, né? Vamos ver se ele vai vender. Ó o mano do Cone Zeg aqui, ó. Aproveita, cara, da i8. Bota teu carro aqui, ó... Pra vender, cara. Vai, 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 vai. Olha a corrida, nossa, mano. Sai daí, cara. Tira teu carro daí que eu quero a i8, véi. Tira teu carro daí, ó... É... Vômito verde aqui, ó... Em cima do teu carro, cara. Eu quero essa daqui. Eu quero essa daqui, ó. Mano, bota em outro lugar. Olha o tanto de... Não acredito também, né, mano? Você tá tentando botar seu carro aqui, cara. Bota ali. Olha o tanto de espaço que tem, mano. Nossa, esse cara, ele tem um ego grande, hein? Ele não quer botar o carro dele em outro local, mas quer botar aqui onde tá o Cone Zeg. Tem que ser, pessoal. Aqui, tá? Caralho, o maluco é brabo. Agora, agora, né? Agora que eu falei, ele decidiu botar aqui, ó. Mas é isso. Vamos ver qual vai ser a... É minha. Comprei, rápido. Não. Comprei. Boa, cara. Eu achava que o cara tinha comprado na minha frente, tá, pessoal? Nossa, consegui aqui, cara. 1,8 paga, tá? E o que é isso? Meu Deus, mano. Parece... Mano, olha o carro desmontado, velho. Ali, ó. Pronto, pessoal. Ó, vim aqui, né? Paguei 5 milhões num carro que custa dinheiro da vida real, né, cara? Mano, já tô feito, tá? Já tô feito. Top demais. Vamos pra nossa casa agora. Eita, dei a ré aqui, mano. Arranhou. Nossa. O que é isso? Que deselegante. Totalmente deselegante. Pronto. Se não tivesse arranhado, agora arranhou, tá? Não arranhou na ré, mas agora o cara veio e fez questão. Não acredito, mano. O que é isso, cara? O que é isso, mano? O que você tá fazendo pra mim? Oxi. Oxi. Ei. 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 Eu tô de saco cheio. Não briguem no trânsito, tá? Sempre, ó. Sempre calado. Passa direto. Deixa o cara falar sozinho, tá? Ó o que aconteceu, ó. Agora vai destruir o meu carro lá, véi. Qual é, mano? Ó. Fui descer do carro pra brigar, pessoal. Fui descer do carro pra brigar. Deu nisso, tá? Sai perdendo, tá? Não era melhor ter ido embora, né? E deixado pra lá. É isso, pessoal. Aí, aí. Decidiu devolver? Nossa. Ainda debochou. Vou me tomar e vou embora. Ah, mano. Mas olha o que temos aqui na nossa garagem, pessoal. Olha o que temos aqui na nossa garagem. Foi embora 5 milhões, né? Mas isso aí é bobagem, pessoal. 5 milhões é nada aqui. A gente consegue rápido demais. Esse carro tá original, tá, pessoal? Só que pelo que eu lembro, ele é híbrido, né? Ele é híbrido, tá, pessoal? Olha, primeiramente o que é que eu vou fazer? Vou deixar esse carro aqui do meu estilo de novo, né, pessoal? E, mano. Branca agora a gente já vê muitos desse carro aqui branco, né? Inclusive eu deixei o meu carro anterior branco, né? O carro que foi roubado. Mas calma, meu carro foi roubado, mas ele voltou pra mim quando eu saí da sala, tá, pessoal? Cara, eu vou deixar vermelho, hein? Vermelho não ficou ruim, não, tá? Pode ser um vermelho fosco, né? Vamos deixar um vermelho foscão aqui, ó. Olha aí como ficou. Ficou da hora, hein? Essa roda que tá nesse carro, pessoal, é uma roda que já é bonita, tá? Vou deixar, mano. Só que agora eu vou deixar a roda branca, né? Os parafusos pretos. Não, os parafusos vermelhos pra combinar com o carro, tá, pessoal? Aí sim, mano, ó. E a roda é brancona, tá, pessoal? O vidro, o cara deixou o vidro azul, mano. Que isso, velho? Vidro azul? Pera aí, cara. Deixa eu deixar aqui, ó, o vidro com bom gosto, né? Eu tenho um bom gosto pra turnar carro, não tenho, não? Faróis, tá, pessoal? Mano, o farol poderia deixar vermelho pra combinar com o carro. Porém, né, azul chama mais atenção. Inclusive, alguns detalhes desse carro é azul, tá? Eu poderia deixar aqui azul também. Aqui, ó, um azul mais ou menos da mesma cor. Temos um body kit aqui, pessoal, pra colocar na nossa E8, tá? Mas será que vai ficar legal? Não, não vai ficar legal não, tá, pessoal? E agora vamos dar um rolê com a nossa E8, né, pessoal? A gente comprou, agora é a hora de usar, né? E olha só que da hora, pessoal. Fui lá no servidor inglês, né? Onde só tem ingleses. Comprei essa E8, tá? E agora trouxe ela pro servidor brasileiro, tá, pessoal? Então comprei um carro lá na gringa e trouxe pro Brasil, tá, pessoal? Então isso aqui foi meio que uma importação, tá? Comprei um carro importado aqui no Carpago Multiplay, tá? E, mano, vamos ver o que a gente acaba encontrando por aqui. Ó, na oficina, tá? Aqui tem bastante carros, tá? Olha só, tem o Eclipse ali do Veloso Furioso, né? Tem polícia aqui com sirene ligada, BMW ali, minimalista, tá? Mas, mano, deixa eu dar um rolezinho aqui, né? Cara, deixa eu ver um pouco da interna da E8, que já faz muito tempo que eu vi, né? Eu esqueci, tá? E olha só, é uma interna da hora, bonita, tá, pessoal? Não é feia, é bonita. E agora a gente pode dar um rolezaço, tá? Vamos dar um rolezaço aqui, vamos dar uma acelerada. Ó, nossa, o barulho é gostosinho, mano. Olha isso, parecido com a realidade mesmo, tá? Ó, pega aqui a BR pra gente dar uma pisada brusca, pessoal. Boa, deixa eu ver um de zerar 100 dela aqui. De zerar 100. 1, 2, 3 e... Foi. De zerar 100, tá? Já foi, passou. Vamos dar uma olhadinha. Cara, 4 segundos de zerar 100 aqui, ó, sem muita coisa, tá? Ela só tá com o cano de escape mexido, tá com a ECU diferente, né? Tá com o speed shift, tá? Praticamente isso, tá, pessoal? De modificação que tem aqui nesse carro. E vamos ver o som dele aqui no túnel, olha só. Nossa. É um carro que ele, cara, quer fazer barulho, mas não faz, tá? É silencioso, só que é um ronco grosso, né? Um ronco de fazer barulho, mas não faz porque, né? É um carro elétrico, né? Querendo ou não. Ele é elétrico também, mas que tem combustão também, tá? Então, ó. Cheguei aqui na ruazinha dos encontros. Não tem nada aqui acontecendo nessa hora, infelizmente, tá, pessoal? E olha, o que é que tá acontecendo aqui? É acidente? Mas, ó, tem uns caras aqui, ó. Encostados. Nossa, os caras tá de SUV. Ah, não, é policial. Meu Deus, meu Deus. Eita! Eita, é o carro da polícia aqui, mano. O carro da polícia ali, ó. Pera aí, deixa eu passar aqui. É a rota, né? Ixi. Deixa eu mandar um cocôzinho aqui pra polícia, ó. Mandar um cocôzinho aqui pra polícia, mano. Tô procurando um enquadro, tá? Tô chamando um enquadro aqui, ó. Vai, vai, vai. Mandar um cocôzão aqui pra polícia, ó. Aqui, ó. Toma aí, ó. Meu Deus do céu. É isso, pessoal. Então, ó, compramos aqui um AI-8, tá? Tá da hora, tá? É um carro que é pago, tá, pessoal? E olha, essa roda traseira aqui, ela tem um problema, tá? Ela tá estranha. Mas tudo bem. Isso aí, a gente conserta depois. Mas, ó, falei pra vocês, né? A gente sempre sai com alguma raridade aqui, tá, pessoal? Então, é isso, né? Paguei barata ainda. E essa daqui foi minha AI-8, tá, pessoal? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo, tá? Mais um carro aí pra garagem, né? Quando a gente usar e abusar, a gente vende, tá? Então, falou. Fui. Deixa o like. É nóis. E valeu. Olha o que é que eu faço aqui, ó. É, eu achava que ia ser algo mais grave. Uau!